Oi gente, tudo bom? Eu sou o professor Helder e estou aqui para fazer as resoluções das questões de Matemática Enem do sétimo ano. É 11. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas, respectivos horários locais. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo, até às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja um atraso, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em um horário local de B, no máximo, às... Item A, 16 horas. B, 10 horas. C, 7 horas. D, 4 horas. E, 1 hora. Vamos à resolução. O enunciado informa que a duração da viagem é de 6 horas. O executivo decolou da cidade A às 15 horas e chegará à cidade B às 21 horas, horário da cidade A. Porém, o horário na cidade B é 18 horas. Logo, entre as cidades A e B, há uma diferença de 3 horas no fuso horário, já que ele chegou na cidade B no horário da cidade A às 21 horas e na cidade A de B eram 18 horas. Portanto, 21 menos 18, 3 horas. Quando em A for 13 horas, em B será 10 horas. Para chegar nesse horário, considerando as 6 horas de viagem, deverá decolar de B às 10 horas menos 6 horas, que é o tempo de viagem, que vão dar 4 horas, ok? Então, essa questão, ela nos fala de problemas de subtração e adição. É 12. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Item A, 2B, 4C, 5D, 8E, 9. Vamos à resolução. 900 metros cúbicos dividido por 6 ralos dá 150 metros cúbicos por ralo. 150 metros cúbicos dividido por 6 horas, que é o tempo para se escoar, vai dar 25 metros cúbicos por hora. Cada ralo escoa por hora, 25 metros cúbicos, pois são idênticos. O novo reservatório tem 500 metros cúbicos e deve ser escoado em 4 horas. Então, 500 metros cúbicos dividido por 4 horas nos vai dar 125 metros cúbicos por hora. Portanto, 125 metros cúbicos dividido por 25 metros cúbicos por ralo nos dá 5 ralos, que vai ser a alternativa C. E essa questão, mais uma vez, se refere a problemas envolvendo multiplicação e divisão. 13. Para reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca, contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprado para cercar esse terreno é? Item A6, B7, C8, D11, E12. Vamos à solução. 81 metros, que é o lado esquerdo do terreno, mais 190 metros, que é a frente do terreno, mais 81 metros, que é o lado direito do terreno, nos dá 352 metros. 352 metros dividido por 48 metros por rolo, que é o tamanho de cada rolo, 48 metros, nos dá aproximadamente 7,3 rolos. Portanto, serão necessários, no mínimo, 8 rolos. Tá certo? Que nos dá a alternativa C, e essa questão se refere a perímetro de figuras planas. E14. Joana frequenta uma academia de ginástica onde faz exercícios de musculação. O programa de Joana requer que ela faça três séries de exercícios, em seis aparelhos diferentes, gastando 30 segundos em cada série. No aquecimento, ela caminha durante 10 minutos na esteira e descansa durante 60 segundos para começar o primeiro exercício no primeiro aparelho. Entre uma série e outra, assim como ao mudar de aparelho, Joana descansa por 60 segundos. Suponha que, em determinado dia, Joana tenha iniciado os seus exercícios, às 10 horas e 30 minutos, e finalizados às 11 horas e 7 minutos, nesse dia e nesse tempo, Joana A. Não poderia fazer sequer a metade dos exercícios e dispor dos períodos de descansos especificados em seu programa. B. Poderia ter feito todos os exercícios e cumprido rigorosamente o período de descanso especificados em seu programa. C. Poderia ter feito todos os exercícios, mas teria de deixar de cumprir um dos períodos de descanso especificados em seu programa. D. Conseguiria fazer todos os exercícios e cumpriria todos os períodos de descanso especificados em seu programa. E. Ainda se permitiria uma pausa de sete minutos. E. Não poderia fazer todas as três séries dos exercícios especificados em seu programa. Em alguma dessas séries, deveria ter feito uma série a menos e não deveria ter cumprido um dos períodos de descanso. Vamos à resolução. Veja bem, são três séries de 30 segundos. Então, três vezes 30 segundos, nós temos 90 segundos de exercícios. 90 segundos em um aparelho, são seis aparelhos, nos dá 540 segundos, que vão ser nove minutos. Dez minutos de aquecimento, que ela fez antes, mais os nove minutos de exercícios efetivos, né? Nos dá 19 minutos. Mas a gente não pode esquecer, tá? De somar os três minutos, um a cada intervalo entre as séries, mais um minuto na troca de aparelho, que nos dá 15 minutos. Então, nós temos 19 minutos, mais 3 minutos, mais 15 minutos, que dá um total de 37 minutos. Ela chegou na academia às 10 horas e 30 minutos e saiu da academia às 11 horas e 7 minutos, dá exatamente 37 minutos, que vai ser a nossa opção B, tá? E essa questão se resolve através da multiplicação de números naturais, é 15. A cisterna é um recipiente utilizado na armazenagem de água da chuva. Os principais critérios a serem observados para a captação e armazenagem de água da chuva são A demanda diária de água na propriedade, o índice médio de precipitação, chuva, por região, em cada período do ano, o tempo necessário para a armazenagem e a área de telhado necessária ou disponível para a captação. Para fazer o cálculo do volume de uma cisterna, deve-se acrescentar um adicional relativo ao coeficiente de evaporação. Na dificuldade em se estabelecer um coeficiente confiável, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, sugere que sejam adicionados 10% ao volume calculado de água. Desse modo, o volume em metros cúbicos de uma cisterna é calculado por VC igual a VD vezes N dia, em que VD é igual ao volume de demanda de água diária em metros cúbicos, N dia é igual ao número de dias de armazenagem e este resultado deve ser acrescido de 10%. Para melhorar a qualidade da água, recomenda-se que a captação seja feita somente nos telhados das edificações. Considerando que a precipitação de chuva de 1 milímetro, seja sobre uma área de 1 metro cúbico, produz 1 litro de água, Pode-se calcular a área de um telhado a fim de se atender à necessidade de armazenagem da seguinte maneira. A área do telhado em metro quadrado é igual ao volume da cisterna em litro por precipitação. Disponível em www.cnpsa.embrapa.br Acessado em 8 de junho de 2009 e adaptado. Para atender a uma demanda diária de 2 mil litros de água, com período de armazenagem de 15 dias e precipitação média de 110 milímetros, o telhado retangular deverá ter dimensões mínimas de Vamos à resolução. Item A 6 metros por 5 metros, pois assim teria uma área de 30 metros quadrados. B 15 metros por 20 metros, pois assim teria uma área de 300 metros quadrados. C 50 metros por 60 metros, pois assim teria uma área de 3 mil metros quadrados. D 91 metros por 30 metros, pois assim teria uma área de 2 mil 730 metros quadrados. É 110 metros por 30 metros, pois assim teria uma área de 3 mil e 300 metros quadrados. Do enunciado temos O volume VD de demanda de água é tal que VD é igual a 2 mil litros, que é igual a 2 metros cúbicos. O número de dias N dia para armazenagem é tal que N dia igual a 15. Logo, o volume VC da cisterna é dado por VC é igual a VD vezes N dia. VC vezes 1,1 implica VC igual a 2 vezes 15 vezes 1,1, de onde VC dá 33 metros cúbicos, que nos dá 33 mil litros. Com a precipitação de 110 milímetros, a área do telhado, de acordo com o enunciado, é dada por 33 mil dividido por 110, que nos dá 300 metros quadrados, ou seja, a alternativa B. E essa questão nos remete à transformação de unidades e multiplicação de números naturais. Espero que vocês tenham entendido. A todos uma boa semana e a equipe toda está à disposição para qualquer esclarecimento em relação a essas questões. e a equipe toda está à disposição e a equipe toda está à disposição e a equipe toda está à disposição Obrigado.